Galera, tente não rir, o nível impossível, vocês estão mandando muito, mandaram bastante aqui, vou até me inscrever com esse canal aqui, assisti, no final de semana vocês mandaram comédia sertão, mano, vocês mandaram, eu assisti, e gostei demais galera, certo? Então, pra você que não é inscrito ainda no Comédia Sertão, aproveita lá e diz, ó, vim pelo tempo livre, beleza? Muito bom galera, e compila os melhores vídeos, os vídeos mais engraçados, certo? Não tem negócio de tente não rir não, porque eu sempre dou risada, vocês sabem que eu sou besta, 3, 2, 1, valendo, vai! Eu tenho que procurar um médico, ó, a perna crescendo o cabelo normal, certo, e essa não cresce. É lógico, né meu filho? Ai gente, isso é errado, que legal. O cara que tava passando aqui, achei que era alguém segurando o coco. Certo. Ele vai lá, ó, eu vou ficar. Que isso? É a cabeça de um cara. O cara é cão, velho. Hoje, era a festinha do ano da minha irmã, e daí ela ganhou esse presente. Certo. E agora, seu mano? Bizarro, mano. Quanto a trabalhar, mas parece que tá formando uma nuvem lá, né, ZBD? Ih, Zaqueu, vai cair um pedágua. Vai cair um pedágua. Vai cair um delúvio. Um delúvio. Vamos botar? A vida de telecom não é muito fácil não, né? O cliente avisou que os mega não tá batendo. Certo. Você chega, vó, o cabo achumou os cabos. Pra não cair mais a internet. Esse é o meu carro. Esse é o meu carro. Certo. A chave do meu carro tá dentro desse outro carro. Tá bom, entendi. A chave desse carro tá aqui dentro. Certo. Que eu esqueci a chave daqui de dentro, dentro do meu carro. Como que eu vou embora. Caraca. Eu não entendi, mas tô compreendendo. É muita burrice, Júlio. Meu Deus. Carreira grande. Perigoso até na calça ir cagar. Babi, como te chama tu? Júnior. E amor, como te chama tu? Miguel. Miguel? Miguel? Vixi, Maria. Miguel, como assim? Medindo o Subway. Não, mano. É sério, velho. Pra repartir meia, amém, velho. Que é isso? Rapaziada, comando o outro. Qual que é a fita, caralho, meu? Ah não, tio. Qual que é a fita, Jão? Tá desocupado esse daí, viu? Esse tá desocupado, velho. Tá aí, a senhorinha. Meu Deus, meu Deus. Senhorinha do meu Deus, velhinha. Faça, faça isso nosso labirintife. Não entendi nada, cara. Não entendi. Amassou o carro. Esses caras mandam bem demais. Mano, não tô entendendo. Tem alguém controlando a bola ali, né? Olha como é que ele consegue, velho. Ali atrás tem... Vixe! 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 É o Neymar? Neymar fazendo... Coisa no sinal de trânsito? Que massa, velho. Não, aí merecia, velho. Mandava o Pix. Vídeo Pix. Dá o Pix. Mandava no ano com o dinheiro. Eu pedi o Pix. Ah, ele fez especial. Ah, ele fez especial. Mas esses caras são férias. Vixe, eu já vi esse vídeo. Olha o tamanho do rato, galera. Olha o tamanho. Olha o gato. Meu Deus, o gato com medo, velho. Meu Deus. Cagão, sem exceção. Mano, até o gato tava com medo do rato. Ratão, velho. Estourou os ovos, galera. Estourou os ovos, mano. Mas é de quem é esse? Não entendo que estourou os ovos. Do Vitor, pô. Sério? Ih, rapaz. Quem é esse cabelo louro do Vitor? Tá vendo? Tá vendo? O que é? Não tô entendendo. Por que ele tá fazendo isso com a maquiagem dela? Agora eu entendi. Agora eu entendi. Vamos pisar nas águas, gente. Vai pisar nas águas. Aí, as bonitas. Uh, tamo pisando nas águas. Tô olhando o velho agora aí. Tô vendo o caracá. Aí, o diabo no chão, meu Deus. Meu Deus do céu, vem. A outra puxou pelo cabelo. E a outra puxou pelo cabelo. A outra puxou pelo cabelo. Aí, ixi, já entendi Não tá sabendo é estacionar Olha aí, uma pessoa com um carrão desse Não sabe dirigir, né, velho? Vamos ver qual é a solução É um cara Mentira, velho, não Mentira, mano, não, mentira, mano Mentira, ainda estacionou errado, né, ó Ainda estacionou errado Foi fazer um vídeo do treino pra mim A mostrar e ficou parecendo que não tem o braço KKKKK Cadê? Foi meia, irmão Meu Deus, foi meia Parece que eu tenho só os cotoquinhos Que véia bruta, meu irmão Dando cotoquinhos 91 anos? Mas a data que ele tá endi Muita vez Muita vez Trabalha, arranha, nada É hora Oi! Saiu do Maravellão, ele foi embora é o creme mais caro que a mãe comprou na vida é o que me mais caro mamãe é criancinha vai 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 dar não vai dar certo né galera eu sei que não vai tá engenhoso levar vai fazer um transforme galera isso tudo para levar um monte de caixa ao mesmo tempo a galera mãe que mandou pegar várias caixas o cachorro mano mentira que mentira que cachorro esperto da peste da moléstia meu irmão olha que cachorro não deixa mal o cachorro não vai deixar ele atiu agora ele vai perceber aí eu jogava por cima é a primeira vez comendo sushi aqui vai 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 se fosse o chimera é ruim mas é bom que eu vou fazer a vontade Me empurrando com o refri Pelo menos provocou Eu posso Pra você tomar Peço por favor Sem educação Sem educação Sem educação Beleza galera Esse vídeo galera do canal Comédia Sertão Assisti durante a semana Foi muito bom Vocês mandaram É um dos melhores canais que eu já vi Só tem vídeo engraçado Enfim, encerrando por aqui O link vai estar na descrição Pra você se inscrever no canal Comédia Sertão E é isso Cangaceiro se despede Mas antes de mais nada O óculos do Pidão Pida papai Se inscreve aqui também no canal Por favor Todo dia sai vídeo engraçado Aqui no canal também Beleza Encerrando Agora sim né Falou e fui